Como é que nós nos tornamos queridos para o Guruji? Como é que nós nos tornamos queridos para o Guruji? Sim, porque o Guruji é querido para nós, certo? Como diz no Bhagavad Gita, para que o Krishna nos veja como queridos para ele. Como é que nós fazemos isso acontecer? Sim. É uma pergunta profunda e não há uma maneira básica nem simples de responder essa pergunta. Então, para pessoas que são novas, se isso não faz sentido agora, não se preocupem. Possivelmente, eventualmente, vai fazer sentido. A minha resposta é o seguinte, duas respostas diferentes. A primeira resposta, que é a resposta que ele deu em vários estados anos do passado, ele não recebeu essa pergunta já faz algum tempo, para dizer a verdade. Mas, quando ele estava recebendo essa pergunta, tinha uma fase em que fizeram muitas vezes a mesma pergunta. Ele respondeu da mesma maneira que foi. E se vocês querem me agradecer, então, o que vocês precisam fazer, no primeiro lugar, é esquecer de vocês próprios. E isso parece simples, mas não é. Porque tem a ver com... Tudo que tem a ver com você, como participante desse relacionamento, você como alguém que recebe algo nesse relacionamento, você tem que largar tudo isso. E tem que pensar unicamente com o que eu posso dar, o que eu posso contribuir, o que eu posso servir. E quando você adota essa mentalidade, mas só essa, não é isso mais o resto. Porque muitas pessoas têm essa vontade de servir e de ajudar e contribuir, mas também querem algo em troca. E na visão do Gurudi, isso quase que cancela a parte positiva, que é o que eu quero contribuir. Por quê? Porque se tem uma mentalidade de troca, então é como um negócio. Entende? É quase que comprar, vai para o mercado, queres comprar algo. Você me dá isso, eu te dou dinheiro. Fazemos uma troca. E se nós aproximamos a Deus com essa mentalidade, Deus, eu vou te servir, eu vou te seguir, eu vou ser leal, mas Deus, em retorno, por favor. Eu quero, depois se traz a lista. Aí, isso não agrada por quê? Porque pessoas assim, Deus tem bilhões e bilhões. As pessoas que simplesmente querem amar, independentemente do que recebem em troca ou não, se recebem atenção, ou carinho, ou cuidado, ou amor, ou o que for que seja. Não tem nada a ver com o que vão receber ou não, mas sim com a escolha que a pessoa faz. Eu quero ser assim, independentemente do que os outros querem ou não, independentemente das minhas circunstâncias. Aí sim, é algo impressionante. E eu digo isso em geral, por qualquer aspecto do seu caráter. Não tem que ser só para agradar o Gurudi, mas como pessoas, vocês têm que escolher quem vocês querem ser, independentemente do que os outros são ou não são, do contexto em que vocês vivem ou não. Porque muitas vezes as pessoas são espelhos do contexto em que eles vivem. O que significa que, se alguém me mostra respeito, eu mostro respeito em retorno. Se alguém me ama, eu amo em retorno. Se alguém é simpático comigo, eu vou ser simpático com a pessoa. Se alguém vai me xingar, eu vou xingar de volta. Entende? Mas, nesse sentido, você não tem qualquer controle sobre a sua vida. Você é o produto da sociedade de sua volta. Se você está rodeado por pessoas negativas, você vai ser negativo. Porque eu vou simplesmente refletir os outros. A maioria das pessoas são assim. Mas, quando a pessoa decide por ela própria, eu escolho ser positivo. Eu escolho ser uma pessoa respeitosa. Eu escolho ser humilde. Então, independentemente do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, você vai sempre responder da maneira que você escolheu ser. Honrando a pessoa que você quer ser. A relação com o Guruji é igual. No sentido que, o Guruji, independentemente do que vocês estão mostrando ou o que vocês querem ou não, ele senta nessa cadeira e te dá o apoio. Vocês vêm com problemas ou vêm com positividade. Vocês vêm com mil pedidos ou com zero pedidos. O Dasha não é o mesmo. Por quê? Por quê? Porque ele escolheu ser assim. E não importa quem vem em frente dele ou não. Então, para nós, é quase que a mesma coisa em retorno. Guruji, eu escolho te amar. Eu escolho te servir. Independentemente de como você me trata. Se você me dá todo o teu tempo ou se você me dá zero atenção. Se você me dá tudo o que eu peço ou se você me dá nada que eu peça. Ou até o oposto do que eu peço. Que às vezes é até pior do que nada. Isso não vai alterar o fato que eu quero te servir e amar. E eu não vou diminuir nem alterar. Eu vou continuar com o que eu disse que eu ia fazer. Na minha opinião, é assim que você começa a agradar a ele. É assim que você começa a se tornar querido. Por quê? Porque ele vê que o seu amor, a sua devoção, a sua dedicação, se não é incondicional, está quase lá. Uma versão condicional você encontra em qualquer momento. Te digo sinceramente. Vai para alguém, mostra um sorriso grande, elogia a pessoa, a pessoa também vai ser boa com você. Te garanto. Não é impressionante. Não é especial. Especial é quando você dá bronca na pessoa e a pessoa ainda diz I love you. Não importa. Eu te amo. Também tem muita fantasia nesse esquema que eu acabei de explicar. E eu não quero também que as pessoas entrem nessas fantasias que quando o Gurudi está dizendo, está dando bronca, está dizendo que está fazendo algo errado, que a pessoa vai dizer Não, Gurudi, não estou errado, não. Eu te amo. Existe uma grande diferença entre dizer Eu te amo, eu vou servir, eu vou continuar dedicado, independentemente do fato que você está metendo bronca, posição número 1, ou posição número 2. Eu não acredito na bronca, eu não acredito na crítica, eu não vou ouvir a crítica. Entende? Você pode ouvir a crítica e ao mesmo tempo continuar servindo e amando. As duas coisas são compartilhas. Ok? Então nós temos que manter os pés no chão, não nas nuvens, mas ao mesmo tempo esquecer as nossas condições. Veja bem, vou dar um outro exemplo. Quantas coisas nós precisamos que corram bem num dia normal só para que a gente tenha a possibilidade de dizer que eu tive um bom dia. Por exemplo, quando eu acordo, tem que acordar bem, tem que ter dormido bem, quando eu vou tomar banho, a água tem que dar a temperatura correta, certinha, estiver fria demais, minha mãe está estragada. a pressão do chuveiro, também muito importante. Depois, porque no almoço tem que ser de acordo com o que eu gosto e o que eu quero, temperatura certa, quantidade certa. Depois, se eu tenho reuniões marcadas com pessoas, se as pessoas se atrasam um minuto, já fico chateado. Tantas coisinhas ao longo de um dia que se uma, duas, três, quatro, não correrem bem, meu dia não vai uma bosta hoje. Quantas vezes eu já vi isso? Isso se chama as condições que nós colocamos na vida, que nós projetamos para a vida, para a própria vida. E a gente diz assim, só se o meu dia de hoje, se o meu dia de hoje correr exatamente como eu quero, aí sim, eu vou estar feliz, aí sim, eu vou estar satisfeito. até um certo ponto. Se uma dessas coisas correr mal, Deus me livre, se for cinco ou seis, acabou? Meu dia é totalmente estragado, terrível, eu estou de mau humor, etc, etc. Isso é um exemplo de uma vida condicional, cheia de condições. Então, se nós queremos viver uma vida como o Guruji, em que não só ele se torna muito mais querido para a gente, mas nós nos tornamos mais queridos para ele, então tenta viver como ele, sem condições. O Guruji não tem condições, zero. Ele tem recomendações para a gente, mas o apoio é incondicional, o amor é incondicional. Se nós seguimos ou não, ele continua apoiando, ele continua amando. Então, nossa dedicação tem que ser igual. Ok? Tem mais, tem muito mais que eu poderia dizer, mas se complicar a coisa, o meu filho tem que complicar. O relacionamento tem que ser simples às vezes também. Simplesmente seja dedicado da maneira mais sincera que você pode.